Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatiga Mir e Vatiga News, que passa a transmitir, diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, o Ângelus, conduzido pelo Papa Francisco, neste domingo, 22 de novembro, Solenidade de Cristo Rei. Solenidade que marca o fim do ano litúrgico. Nos estúdios Silvana e José. Céu azul, temperatura em torno dos 13 graus centígrados, neste momento, na Grande Praça São Pedro, com a presença de milhares de fiéis, provenientes de todas as partes do mundo, mas, naturalmente, muitos romanos. Ainda nesse período da pandemia, não é aquela presença tão ingente nos domingos normais, mas temos a presença de muitos fiéis. Solenidade de Cristo Rei, como dissemos, que marca o final do ano litúrgico, durante o qual celebramos os grandes feitos da história de Deus com os homens. E a Solenidade de Cristo Rei convida a lançar um amplo real também sobre a história, e, sobretudo, para o seu grande final, ponto de chegada do peregrinado homem neste mundo. Na conclusão da história, encontramos Jesus Cristo, glorioso, juiz da história, Senhor do Universo. Santo Padre, momentos atrás, celebrou a Santa Missa anterior da Basílica Vaticana, e nós tivemos, na conclusão da celebração, a passagem dos símbolos da JMJ, dos jovens panameños, para os jovens portugueses. O Papa saudou todos os jovens, e fez um importante comunicado. Passados os 35 anos da instituição da JMJ, depois de ter ouvido o aparecendo de várias pessoas, e o dicastério para os leigos da família Vida, que é competente no que se refere a pastoral juvenil, Eu decidi, diz Francisco, transferir, a partir do próximo ano, a celebração diocesana da JMJ do Domingo de Ramos, para o Domingo de Cristo Rei. Assuma a janela dos departamentos pontifícios, Papa Francisco, que dá início, então, à sua alocução. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje celebramos a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo, com a qual se encerra o ano litúrgico, a grande parábola em que se desdobra o mistério de Cristo. Ele é o alfa e o ômega, o início e a realização da história. A liturgia de hoje se concentra sobre o ômega, ou seja, na meta final. O significado da história pode ser compreendido mantendo, diante dos nossos olhos, o seu ponto culminante. O fim é também a meta. E é precisamente isso que Mateus faz no Evangelho deste domingo, ao colocar o discurso de Jesus sobre o Juízo Universal no epílogo da sua vida terrena. Ele, que os homens estão prestes a condenar, é, de fato, o Juízo Supremo. Na sua morte e ressurreição, Jesus mostrará-se-á o Senhor da História, o Rei do Universo, o Juiz de todos. Mas o paradoxo cristão é que o Juízo não é um temível rei, mas um pastor, cheio de mancidão e misericórdia. Jesus, de fato, nessa parábola do Juízo final, usa a imagem do pastor. Prende a imagem do profeta Ezequiel, que falou da intervenção de Deus em favor do povo, contra os pastores maus de Israel. Esses tinham sido cruéis e exploradores, referindo o pastorear a si próprios em vez de pastorear o rebanho. Por isso, o próprio Deus promete cuidar pessoalmente do seu rebanho, defendendo-o das injustiças e dos abusos. Essa promessa de Deus ao seu povo foi plenamente cumprida em Jesus Cristo. Ele é o bom pastor. Ele mesmo diz isso de si mesmo. Eu sou o bom pastor. Na página do evangelho de hoje, Jesus se identifica não só com o rei pastor, mas também com as ovelhas, as ovelhas perdidas. Como falar de uma dupla identidade. O rei pastor? Jesus e as ovelhas. Isto é, com os irmãos pequeninos e necessitados. Ele, assim, indica o critério do julgamento. Será com base no amor concreto, dado ou negado a essas pessoas. Porque ele mesmo, o juiz, é presente em cada uma delas. Ele é juiz, mas ele também é o pobre, o juiz, mas é escondido. Dos pobres que ele menciona. Ali está Jesus. E Jesus diz, se em verdade vos digo, tudo o que fizestes ou não fizestes, a um só destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes ou não fizestes. seremos julgados com base no amor. Sobre o amor. Não sobre os sentimentos. Não. Seremos julgados sobre as obras, sobre a compaixão, que se torna proximidade e ajuda silenciosa, atenciosa. Eu me aproximo a Jesus, presente na pessoa, dos doentes, dos pobres, dos que sofrem, dos prisioneiros, daqueles que têm fome e sediços de justiça. Me aproximo de Jesus, presente ali? Esta é a pergunta de hoje. Portanto, o Senhor do fim do mundo irá avaliar o seu repanho. e o fará não só do lado do pastor, mas também do lado das ovelhas com as quais Ele se identificou. E Ele nos perguntará, você foi um pouco pastor como eu? Você foi pastor meu, que estava presente nessas pessoas, que estavam na necessidade? Ou você foi indiferente? Você esteve indiferente? Irmãos e irmãs, vamos olhar para... Vamos estar distante da lógica da indiferença e nos vem em mente olhar para um outro lado quando vemos um problema. Vamos recordar a parábola do bom samaritano, aquele pobre homem ferido pelos assalteadores por terra entre a vida e a morte. Estava ali, sozinho. Mas passou um sacerdote, viu? E passou, foi para a frente, olhou para o outro lado. Passou um levita, viu? E olhou para o outro lado. Eu, diante aos meus irmãos, estão necessitados. Também estou indiferente como esse sacerdote, como esse levita, e olho para o outro lado. Eu serei julgado por isso. Como eu me aproximei, como eu guardei Jesus presente nos necessitados. Essa é a lógica. E não digo eu. Diz Jesus, aquilo que vocês fizeram, a este, a este, a este, fizeram a mim. E aquilo que vocês não fizeram, a este, a este, não fizeram a mim. Por quê? Eu estava ali. Jesus nos ensina essa lógica. Essa lógica da proximidade. Aproximar-se dele com amor na pessoa daquele que sofre. Pensamos a Virgem Maria que nos ensine a reinar no servir. Nossa Senhora elevada ao céu recebeu do Seu Filho a coroa da realeza porque o seguiu fielmente no caminho do amor. A primeira discípula prendamos com ela a entrar desde agora no reino de Deus. Através da porta do serviço humilde e generoso. Vamos voltar para casa somente com esta frase. Eu estava presente ali. Obrigado ou você se esqueceu de mim. abe Maria E verbo, caro facto mestre, Ave Maria, graça plena, benedit a tua mulher, e benedit o fruto vento de tu Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ora pro nobis pecadoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Ora pro nobis, Santa de Gênesis, ut digne e ficiamo promissionibus Christi. Graçem Tu, anquêssemos Domine, mentibus nostris infunde, utiange l'Annunziante, Cristi, Filidu, Incarnazione e Cognovium, per passione meios e crucem, a Resolvacione e Gloriam perducamul, per Cristum Dominum Nostum. Amém. Glória a Patria e Filho e Espírito Santo. Sicutere in principio e nunc et sempre, et in sécula séculorum. Amém. Glória a Patria e Filho e Espírito Santo. Sicutere in principio e nunc et sempre, et in sécula séculorum. Amém. Glória a Patria e Filho e Espírito Santo. Sicutere in principio e nunc et sempre, et in sécula séculorum. Amém. Profitebileus refuntis, Reque meternando nae Domine, Preciso perpetua a luta de Deus. Requecante in pace. Amen. Sin nome Domine benedictum, Exoc nunque tusque in século, Aiuterium nostrum in nome Domine, Qui fecit ceilum e terra. Benedica a vos, Omnipotes Deus, Pater, et Filhos, et Spiritus Sanctus. Amen. Queridos fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, Desejo enviar um pensamento especial Às populações da Campanha e Basilicata, Na Itália. Há 40 anos do desastroso terremoto Que teve o seu epicentro em Irpina, E semeou morte e destruição, 40 anos atrás. Aquele evento dramático, Do qual os feridos, Também materiais ainda, Não se reimaginaram, Não foram curados. Peço a generosidade e a solidariedade dos italianos. Tantos testemunhanças, também, E de irmandade entre tantas realidades. E que, até hoje, subsistem. Foi difícil o caminho de reconstrução e de fraternidade Para as diversas comunidades ali presentes. Saúdo também a todos vocês, Romanos, peregrinos, Que, apesar das dificuldades, E sempre no respeito das regras, Vieram até a Praça São Pedro. Uma saudação especial às famílias, Que, nesse período, Tem mais dificuldades. Sobre, Pensa, Há tantas famílias, Que estão, também, Em dificuldade, nesse momento. E que não tem o trabalho, Perderam o trabalho. Que tem um, dois filhos. Muitas vezes, Com vergonha, não dizem. Mas são vocês, A ir, Buscar, Onde há necessidade. Onde está Jesus, Que necessita. Façam isso. E a todos, Desejo um bom domingo. Aquilo e da Imaculada são fortes, né? E, por favor, Não se esqueçam de rezar por mim. Bom pranço e até breve. Conclui assim, Papa Francisco, Saudando os peregrinos, Na Praça São Pedro, Neste domingo, Ensolarado, 13 graus centígrados. Assim, Chegamos à conclusão, Desse encontro, Na celebração da solenidade, De nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, Com o qual se encerra, então, O ano litúrgico. A grande parábola, Diz o Papa, Em que se desombra, O mistério de Cristo. Desejamos a você um bom início de semana, Próxima semana já com o Advento. Um abraço especial, Diretamente da Praça São Pedro, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O ano litúrgico. Amém. Amém.